Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nos últimos anos vocês sabem que eu tenho vindo a falar sobre racismo A explicar como é que ele funciona E a rebater muitos famosos e os seus conceitos de racismo Vocês sabem também que eu tenho discutido muito com vários racistas aqui no canal É só você ver os vídeos que eu já fiz sobre racismo E você vai ver lá nos comentários Tem vários racistas que aparecem aqui no canal Neste momento alguns países do mundo tem estado a viver as maiores manifestações contra o racismo E é necessário falarmos sobre isso E em todo mundo as pessoas tem estado a se pronunciar A falar sobre o que realmente aconteceu E a falar sobre o estopim que foi o início de tudo Então vou explicar aqui mais ou menos o que aconteceu O que levou a fazer-se essas manifestações E aqui ponto acabamos por chegar Mas antes de começarmos vamos primeiro atualizar os nossos números de Covid-19 Aqui em Angola Onde neste momento já temos 86 casos confirmados Onde 64 casos estão ativos 18 casos estão recuperados E infelizmente 4 casos foram a óbito Infelizmente também nos últimos dias Angola não tem conseguido recuperar nenhum paciente de Covid-19 Infelizmente Para quem não sabe na passada quinta ou sexta-feira Não tenho bem a certeza do dia Mas começou nesses dias a onda de manifestações contra racismo Que se iniciou devido a morte de um senhor de 43 anos De nome George Floyd Que infelizmente acabou por perder a vida Quando foi abordado pela polícia E foi de tal forma maltratado Que durante a atuação policial Ele acabou por falecer Mas o que é que originou a prisão de Floyd? Segundo a WCCO Que é uma das televisões de lá de Minneapolis, Minnesota Onde o caso aconteceu Disseram que Floyd tentou fazer uma compra Numa das lachonetes próximas com documentos falsos Segundo o coproprietário do Clark Foods Que era a loja onde Floyd havia se dirigido Eles disseram que um dos funcionários havia detectado Supostamente que Floyd tentou fazer uma compra Com uma nota de 20 dólares falsa Já a polícia diz que Floyd foi encontrado Em seu caso Aparentemente sobre influência de drogas E por isso ele foi abordado E segundo ainda a polícia Quando ele foi abordado do seu carro Ele haveria reagido sobre a prisão O que fez com que os polícias Fizessem de uma forma mais enérgica a sua prisão Tendo que necessitado de três polícias Para conseguirem acalmar o homem E conseguirem efetuar a prisão do mesmo E no meio desse ato O policial Derek Chauvin Que era também uma das pessoas que tentava acalmar O indivíduo Ele estava a pressionar o seu joelho No pescoço de Floyd E ficou ali durante oito minutos E durante toda a ação Floyd sempre gritava Não consigo respirar Não estou a conseguir sentir o meu peito O estômago me dói Por favor não me mata Chamou a mãe Fez muito diálogo O chamou muito Pediu muito favor Pediu muito mesmo Para que não fosse morto Para que deixasse pelo menos respirar Até pediu água Tudo isso foi capturado por amadores Que estavam na rua Exatamente no momento Que estava a acontecer a prisão de Floyd E começaram a gravar E a transmitir em direito no Facebook Até que no meio dos oito minutos Floyd já não conseguia mais falar nada E as pessoas já estavam a gritar Que Floyd supostamente deveria ter morrido Mas mesmo assim O agente Derek Chauvin Não saiu em cima de Floyd Continuou lá Até que a ambulância chegou E eles pegaram o corpo de Floyd E meteram na ambulância Para levá-lo ao hospital Infelizmente quando Floyd chegou no hospital Já era tarde demais Ele já havia falecido E sobre esses fatos Existem dois vídeos na internet Que provam o contrário Daquilo que a polícia havia explicado a princípio O primeiro caso é um vídeo De vídeo vigilância De lá daquela rua No local onde Floyd Foi abordado E algemado Mostra que ele não discutiu Nem tampouco fez confusão No ato da prisão E também As pessoas que gravaram Também mostram que Floyd Não teve nenhuma relutância Para ser algemado Nem da tal necessidade De ter três agentes em cima dele O que gerou muita comoção E fez com que as pessoas Tomassem a ciência De que aquilo se tratava De um ato racista Onde não se importava Da vida da pessoa Que eles simplesmente Só foram ali para aprender E aconteceu esse ato fatídico O que fez mais impulsionar Todo o problema Que já estava a decorrer Foi quando apareceu O laudo da autópsia Da morte de George Floyd Onde dizia o seguinte O senhor Floyd Tinha condições de saúde Pré-existentes Incluindo doenças coronárias E hipertensão Os efeitos combinados Da imobilização de Floyd Pela polícia As suas comorbidades E quaisquer potenciais Bebidas alcoólicas No seu sistema Terão contribuído Para a sua morte Basicamente descartando Que Floyd não morreu Asfixiado Nem tão pouco estrangulado Praticamente dizendo Que o efeito do joelho Do policial Derek Shelvin Em cima do pescoço de Floyd Não significava de nada Porque Floyd morreria A qualquer momento A qualquer segundo E que simplesmente foi só Um ato De que supostamente O policial Estava na hora errada E no momento errado Basicamente para tirar A culpa de Derek Shelvin Dessa morte Mas todo mundo sabe que isso é uma autêntica Duma mentira E o que aconteceu foi exatamente morto por asfixia Nós já sabíamos que isso iria acontecer Mentira em Lulao Então o que aconteceu a nível da cidade de Minneapolis Começou-se a fazer vários e vários protestos contra o racismo Visto que não é a primeira nem a segunda vez Que um homem negro É apreendido Destas mesmas formas Reclamando que não conseguia respirar Morrendo por asfixia E mais uma vez O Estado tentava ocultar Por isso é que surgiu a hashtag Black Lives Matter Para dizer o seguinte Vidas negras importam E reacende toda a luta contra o racismo E nesse momento Os protestos contra o racismo Têm tomado conta De todos os Estados Unidos Já vão quase ao sexto dia de protestos Onde as pessoas saem pelas ruas Protestando contra o racismo Contra a forma inérgica Que a polícia muitas das vezes Têm tomado conta Bem idêntico Aquilo que aconteceu em Portugal no ano passado Onde uma angolana Havia sido brutalmente espancada Pela polícia portuguesa Mas aqui nesse momento É uma luta contra toda a polícia americana E aí foi mais inérgica Como eles têm usado a força Principalmente quando é para prender pessoas negras Que já sabemos que o racismo Lá nos Estados Unidos existe Que o racismo lá é uma realidade Mas infelizmente Uma das coisas que também marcou Esses protestos Foram os distúrbios Os atos de vandalismo E os atos de violência Porque no dia que começou-se a fazer Os protestos Que a princípio Eram protestos pacíficos A coisa começou a perder o rumo Aonde meteram fogo Na loja Que é a CapFood Que era a loja que havia informado Que supostamente Floyd Estava com uma nota falsa Meteram fogo também Na delegacia Aonde trabalhava Derek Shelvin E os seus companheiros Naquela tarde E os agentes foram demitidos A mulher de Derek Shelvin Pediu divórcio E também foi colocado fogo Em outros edifícios De lá de Liniabos Aonde fez com que A polícia fosse chamada A intervir Nesses atos de vandalismo E até Donald Trump Chegou a falar Que as pessoas Que estavam a fazer Aqueles protestos São bandidos E que a polícia Devia estar na rua Para proteger As boas pessoas americanas Que também é algo Que houve uma comoção Entre todo mundo Principalmente nós Que utilizamos o Twitter Mas então Resumindo E concluindo Levantou-se mais uma vez A bandeira Contra o racismo E esses protestos Têm se intensificado Muito em todos os Estados Unidos Mas também já chegou Em Londres Aonde as pessoas Também estão a marchar Contra o racismo Já chegou também No Brasil Aonde as pessoas Também continuam a marchar Contra o racismo E aqui em África Ainda não houve Nenhum acontecimento Concernente aos protestos Contra o racismo Mas é aquela situação Que nós já falamos muito Em outros vídeos Aqui no canal Se você não sabe o quanto Eu já venho a falar Do racismo aqui no canal Vai no izinho aqui Vou deixar alguns vídeos Para vocês Saberem o quanto Eu já venho a falar Sobre o racismo Aqui no canal A única coisa Que aconteceu aqui em Angola Era aquelas perguntas Que giravam em quase todos Grupos de WhatsApp Facebook E nas comunidades mais próximas Que era Será que em Angola Nós somos racistas Será que o racismo Aqui em Angola Como é que é visto E será que Nós somos racistas Uns para com os outros E infelizmente Continuamos Sem saber Sem conhecer O que é realmente O racismo Continuamos a defender A bandeira errada Do racismo E continuamos Sem conhecer Os reais Efeitos Do racismo Mas A grande questão Que fica É Em Angola Existe racismo Em Angola As pessoas São racistas Eu acho que Eu já falei Em um vídeo Mas não custa nada Fazer uma Recapitulação Básica Acho que vocês Aqui conseguem ver Então Aqui são basicamente Algumas bases Do racismo Que é a densidade populacional A preferência Os privilégios De preferência Ou oportunidade Privilégios econômicos E a história Aí Tentar conquistar Alguém Que tiver As mesmas capacidades Entre um negro E um branco A escolha Não vai ser você Você já sabe Então É menos Depois Temos aqui Privilégios econômicos Qual é o número De ricos Que Angola tem Existem poucos Mas muito poucos Pobres Brancos Então Aqui vem também Um menos Para nós E a parte da história E a pergunta Que fica é Qual é o país Que Angola Já colonizou Qual Fala ainda Ah Nenhum Então Também aqui Então Resumindo Concluindo Essa aqui É a realidade Da maioria Dos países Africanos Onde só tem Mais densidade Populacional E os privilégios Continuam a ser Dos brancos Privilégios De preferência E oportunidade Privilégios Econômicos E privilégios Históricos Então Africano Angolano Não é racista E não venham Aqui falar Que Ah Os mulatos Os mulatos Também são racistas Com os negros Não Não comece A falar à toa Por favor Mulato E negro É a mesma coisa Raça mestiça E raça negra São a mesma coisa Aqui em alguns sítios Já há alguma diferença Onde tem O preto O mestiço O pardo E eles todos Fazem parte Da raça negra Então os mulatos Então os mulatos São mestiços E fazem parte Da raça negra Mulato é negro Não é propriamente Para vocês Virem aqui Discutir Não É só para você Saber se posicionar E saber aonde A tua luta Deve ser dirigida O grande problema Que atualmente Estes protestos Vão trazer É que eles já foram Desvirtuados Desde o momento Que eles começaram A utilizar A violência O vandalismo Para fazerem Os seus protestos É uma pena Que chegou Até esse ponto Mas felizmente Em alguns sítios A coisa está sim A funcionar Por exemplo Em Dakota do Norte A polícia Se juntou A manifestar Estão a manifestar Juntos Em Miami Na Flórida A polícia Está a manifestar Com os manifestantes Fez um minuto De silêncio Ajoelhado Com os manifestantes Aonde todo mundo Está a fazer Manifestações Pacíficas Em Denver No Colorado As pessoas Ficaram De barriga Para baixo Durante Oito minutos A gritar Não consigo respirar Para homenagear George Floyd Então Em alguns sítios A coisa tem estado A funcionar Mas em outros sítios Tem estado A piorar Cada vez mais Como em Nova Iorque Aonde a polícia Abassou com um carro Em cima dos manifestantes Na própria Minneapolis Ainda teve Atos de racismo Onde um repórter Foi preso Porque estava No local A gravar A situação Mas o colega dele Que também é repórter Que era branco Não foi preso Mas o bom É que Uma hora depois Ele foi liberado Mas em alguns sítios A cena Tem estado Mesmo a piorar Ainda Ainda lá no Minnesota Em Minneapolis Houve um jovem O que você precisa saber O que você precisa saber É simplesmente Se posicionar Saber que É a luta Contra o racismo Não é a luta Contra as pessoas Não é a luta Contra as coisas É a luta Contra o racismo Infelizmente também Recentemente Donald Trump Havia informado Que iria transformar O Antifa Em uma organização Terrorista Para quem não sabe O Antifa É uma organização De extrema direita Dos Estados Unidos Que luta Contra o racismo Fascismo E contra a supremacia Branca E basicamente É o Antifa Que tem impulsionado Estes protestos Tem organizado Tem feito tudo Mas claramente Já saiu um bocado Do poder do Antifa Que está bem claro E as pessoas Já estão a desvirtuar Todos esses protestos Lembrando que Durante esses protestos Não tem só Negros Lá A protestarem Negros Nas ruas Não Tem todas as raças Mas é claro Que quando Terminar isso tudo A conclusão Vai ser que A manifestação Dos negros Deu Os resultados Que deu Que basicamente É uma tristeza Que foi desvirtuada Ainda que não forem Os negros Os culpados Da destruição Que tem sido feita Durante esse tempo De protestos Mas no final De tudo Vai se dizer Que os negros É que foram Ocupados Pela destruição Daquelas coisas Todas Da delegacia A loja Carros Isso tudo Que está sendo destruído Durante esse tempo E como resposta Policiais tem feito E eles ameaçaram Que se Donald Trump Quiser continuar Com a luta dele A favor dos policiais Energéticos E não entrar na luta Contra o racismo Eles vão derrubar Todos os sites Do governo americano O que deixa Todos eles Já assim Um bocado Assustados Porque Derrubar site É complicado Para voltar A meter no ar Isso é só Na mulher Que pode falar Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam De deixar um No caso dela Se inscrever No canal Pode ter demorado Mas é importante Para as pessoas Entenderem E saberem Se posicionar Porque é Importante E há quem Nesse momento Pode estar A falar Como é que ficam As marcas As lojas Como é que ficam Os teus seguidores Que são contra Essas manifestações Que são contra Esse projeto Que podem deixar De seguir Quando você Tiver a falar Sobre racismo Na realidade Se alguma marca Se algum seguidor Se alguém É contra Os protestos Se alguém É contra A luta Contra o racismo Essa marca Essa pessoa Não merece Nem o teu tempo Nem a tua luta Nem tão pouco Aquilo que você Se esforça Porque Essa pessoa Essa marca Não está A favor De ti Porque se isso Acontecesse Contigo Essa marca Essa pessoa Estaria calada Nesse momento Todo mundo Tem que falar Todo mundo Tem que lutar Contra o racismo Se bem que Pessoalmente Acho que Quem vai Viver uma era Sem racismo São os meus Tataranetos Mas eu Aqui como Tataravó Já tenho Que começar A fazer Essa luta A luta Começa a partir Daqui Para que as Nossas gerações Futuras Possam Viver Num mundo Melhor Possam Estar num mundo Sem racismo Sem preconceito Sem nada Sem as pessoas Terem que te falar Por causa da cor Sem as pessoas Terem que te falar Por causa da tua Opção sexual Sem as pessoas Terem que te falar Por aquilo que você é Ninguém tem o direito De lutar contra ti Só por aquilo que você é Ao menos que você seja Um assassino Ao menos que você seja Um ladrão Ao menos que você Faça as coisas Fora da lei Mas enquanto você Estiver na lei Enquanto você Estiver Ao lado Daquilo que é cedo Ninguém pode ir Contra ti Deixa o cara A tela Se inscreva Deixa o teu like Assista esse vídeo Que está aqui Deixa também Nos comentários O que você acha Desses momentos E não esqueça Vamos falar Vamos ir sempre Contra o racismo Eu sou Ediano Sardinha E fiquem bem